Olá pessoal tudo bem? Estão me vendo aí? Alô, alô, alô? Tem alguém chegando aí? Olá, boa noite, eu estou aqui no Big Bear, aqui no sopé de uma montanha nevada. Olá, Keter, vocês podem ir deixando aí seus nomes, de onde vocês estão chegando, que eu vou contar a verdadeira aventura que está sendo para realizar esse periscope aqui, né? Boa noite, boa noite, aqui é boa tarde, boa noite aí para vocês no Brasil, vocês podem deixar o nome de vocês, nós vamos falar hoje sobre o salto quântico, é um caminho para a iluminação, vou estar dando aqui umas dicas bem legais, uns insights que eu venho tendo aqui na Califórnia, nos estudos que eu venho fazendo, né? E essa questão da iluminação é um tema que eu tenho refletido bastante sobre isso. Olá, Keter aí do Recife, boa noite, Renata do Rio, vocês podem deixar aí o nome, olá, Inês de Florianópolis, Camila de Uberlândia, que bacana, Sônia de Balneário, Camboriú, sejam todos bem-vindos, a Luciana de Salvador, que bacana, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, quem está falando? Oi Flávio querido, tudo bem? Um abraço aí para a Maristela, Juliana, Juliana e Clarice, Opa, que bacana, vocês aí também, Regina de Salvador, olá, boa noite, Osane, lá de São Paulo, Tati de Goiás, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, um prazer estar com vocês aqui, a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre o salto quântico, o caminho para a iluminação, como eu estava falando, foi uma verdadeira aventura hoje aqui, vamos compartilhar, exatamente, vamos repassando aí para os seus amigos, que a gente vou falar de um tema super importante, muito, muito, que possivelmente vai trazer reflexões profundas aí para vocês, olá, diretamente de Pelotas, bacana, boa noite, podem ir compartilhando aí com seus amigos do Facebook, Periscope, Twitter, aqui a gente vai falar de uma temática muito bacana aí, aproveita e compartilha aí para que a gente tenha mais pessoas refletindo sobre esse tema tão importante, o tema do salto quântico, o tema da iluminação, e aí, boa noite, boa noite, olá, Andréia, querida, olha aí, Paulo Roberto, boa noite, querida, sejam todos bem-vindos, então eu estou aqui em Big Bear, é uma montanha, uma montanha nevada, assim, eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida, né, a gente deve estar, agora não, a gente veio aqui para um restaurante, porque a gente não estava conseguindo fazer o Peliscope, porque o sinal estava muito instável, aqui muito frio, a gente está aqui mais ou menos uns 10 graus abaixo de zero, nunca tinha passado, tanto frio, a gente chegou aqui com as mãos congeladas, eu estava com duas, duas luvas que eu uso nas minhas viagens no Peru, e outras luvas não funcionaram aqui, na verdade, todo mundo, as luvas não estavam funcionando, porque o frio estava, assim, absurdo, 10 graus abaixo de zero, realmente, nunca tinha passado um frio, assim, louco, tão grande, e aí a gente resolveu, é muito frio, é muito frio, é impressionante, e aí a gente resolveu, como não estava conseguindo o sinal, a gente resolveu dar uma, fez uma caminhada aqui com a Tamara, com a minha sobrinha, fizemos uma caminhada aqui pela neve, né, tudo, muita, muita neve caminhando por cima das neves, olá, boa noite, garida, a gente veio aqui no restaurante, exatamente, primeiro, para ficar um pouco mais aquecido, que é 10 graus abaixo de zero, não é fácil, segundo, para que a gente pudesse compartilhar esse bate-papo aqui com vocês, tá certo? Então eu vou, eu vou iniciar, falando sobre a questão do salto quântico e o roteiro para a iluminação, e vocês depois podem fazer perguntas, tá bom? É, bom, é muito frio, é muito frio, realmente, eu nunca tinha passado por tanto frio, depois eu posto, mando umas fotos para vocês terem uma ideia. da neve aqui. Então é o seguinte, eu vou unir alguns conhecimentos aqui, conhecimentos que trazem a base do Vedanta, da física quântica, conhecimentos da PNL também, para vocês entenderem como é que é essa coisa da iluminação, que é exatamente algo que eu venho refletindo muito, eu tenho estudado muito, tanto do ponto de vista da ciência, como dos mestres iluminados, e a gente tem, ok? É, oh, 15! O pessoal está trazendo a comida errada aqui para a gente. Então eu sempre pensei muito sobre essa questão da iluminação, né, de despertar, e a gente tem um certo tabu, assim, na sociedade, achando que iluminar é uma coisa para pessoas, assim, do outro mundo, né, que não são daqui do nosso planeta. Então sempre a gente vê os mestres espirituais como pessoas muito distantes da gente. E eu venho procurando reformatar esse processo dentro do que eu venho estudando, dentro do que eu venho pesquisando, né? E aí, quando eu, nós pegamos os conhecimentos, eu tive aqui uma palestra com o de Pak Chopra, ele traz a reflexão do Vedanta, que é um conhecimento milenar, muito antigo. Aguarda aí que eu já vou falar o que é iluminação, tá? É só um pouquinho de paciência, vocês podem ver a temática e depois vocês perguntam. Então veja bem, a ciência está chegando à conclusão que, na verdade, a grande revolução no processo de... processo evolutivo do desenvolvimento do ser humano, do cérebro, do ser humano como um todo, não é o DNA. O DNA é um depósito de informações. Mas, na verdade, o que há de mais importante nesse processo evolutivo que faz com que a gente possa olhar para o futuro baseado nas experiências que nós já vivemos, né? Quadificando todas as experiências, é a memória. É a questão de nós termos memória. Então veja bem, tudo, tudo que você viveu está no seu cérebro, está quadificado aí no seu cérebro. Tudo que eu vivi está aqui no meu cérebro. Então, a partir das memórias, eu posso fazer conjecturas para novas possibilidades, para novas possibilidades evolutivas. E aí entra a física quântica, né? Entra a física quântica que está dizendo, olha, mas nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Então, todo o ser humano, ele tem um potencial infinito de autodesenvolver-se. Então, a questão toda começa por esse potencial que todos nós temos, tá? Então, nem todo mundo tem consciência disso, né? Esses novos conhecimentos estão exatamente buscando empoderar a gente para que a gente entenda que nós temos esse potencial infinito. A sua ação no mundo, né? Ela tem a ver como você usa esse potencial infinito de manifestar a realidade, tá? E aí, a sua ação no mundo é exatamente o que os... que no Vedanta, né? Você vai encontrar em outras tradições, como na tradição budista também, você vai encontrar no Vedanta, na tradição hindu, que a sua ação no mundo é o que eles chamam de karma, né? Não é bom nem ruim. Calma, não vá pensando que karma é uma coisa negativa. Karma é o que você... é a sua ação, né? E você age em função do seu potencial, de acessar o seu potencial no campo quântico. E esse potencial, em função de como você está acessando esse potencial, a sua ação no mundo, ela vai tender a produzir resultados, tá? E esses resultados, e essas suas ações, elas estão produzindo também memórias. Elas estão também produzindo, as suas ações vão estar associadas a desejos, em função das experiências que você está vivendo, das ações que você está desenvolvendo, tá? E essas memórias, elas vão estruturar novas crenças. Elas podem estruturar, por exemplo, imagina que você está usando o seu potencial, abaixo do seu potencial. Você está trabalhando com crenças limitantes. Então, você vai ter uma ação no mundo que não vai ter um bom resultado, tá? Então, você não vai ter um bom resultado, de repente, essa falta de bom resultado faz que você se sinta uma pessoa, digamos, menor. Faz que você, de repente, desenvolva crenças limitantes de que você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de fazer aquilo, enfim. E essas crenças limitantes, essas crenças limitantes, elas vão exatamente, elas vão possibilitar que você acesse o potencial, o seu potencial, que é infinito, de uma forma limitada, percebe? Então, o que que acontece? Nós vamos entrar num circuito aí, nós vamos entrar num circuito, né? Por outro lado, se você toma autoconsciência de que seu potencial é ilimitado, ele é infinito. Quando você tiver um resultado ruim, você vai ter nesse resultado ruim uma experiência, tá? E quando você tiver consciência de que seu potencial é ilimitado, você vai dizer, poxa, essa experiência, ela não foi muito boa, mas eu posso aprender com ela, eu posso evoluir com a experiência e eu posso, de repente, ver o que é que eu posso melhorar. Onde é que eu errei? Ou seja, você não vai ver o erro como um processo de vitimização, por você ser uma pessoa menor, mas você vai ver o erro como uma possibilidade de você aprimorar, de você evoluir. E aí você estrutura, né? E aí você reestrutura as crenças, né? Você busca se fortalecer e busca aprimorar o que você está fazendo. Com isso, você tende a sair de um processo de vitimização, de reclamação pelos resultados não bons que você obteve, né? Para potencializar, ou seja, para você amplificar o seu potencial de acessar o campo quântico, tá? E aí, percebendo isso, você pode aprimorar as suas ações. Então, veja, as suas ações, elas geram memórias, que geram resultado, que geram desejos, que estruturam crenças. Essas suas crenças, elas podem amplificar a sua capacidade de manifestar a realidade ou ela pode limitar a sua capacidade de manifestar a sua realidade. E aí é onde está o salto quântico. Porque quando você tiver plena consciência de que suas ações estão gerando memória, né? Elas estão estruturando memórias e que essas memórias é que vão terminar retroalimentando as suas crenças e que vão potencializar aquilo que você tem de melhor. O que é que significa? Você não tem outra escolha, a não ser se aprimorar como ser humano, a não ser cada dia você fazer melhor o que você faz. E aí significa que você está entrando num processo de despertar. A iluminação, na verdade, é esse processo de despertar para que a gente possa, cada dia, aprimorar nossas ações. Porque nossas ações estão produzindo karma. Veja, karma não é positivo nem ruim, é uma ação no mundo. Se você tem consciência de que tudo o que você está produzindo está gerando uma memória no seu cérebro e o seu cérebro vai lhe convidar para você revisitar essas memórias, significa o quê? Que você não vai estar se apegando a memórias negativas do passado. Você não vai ficar prisioneiro do que você viveu das experiências negativas. Você vai dizer, eu agora posso fazer melhor. Eu não vou ficar aqui remoendo problemas, eu não vou aqui ficar me culpando porque eu cometi um erro, eu não vou aqui ficar me vitimizando porque as coisas não deram certo. Eu não vou aqui ficar reclamando da vida. Porque quando eu reclamo da vida, quando eu me coloco no papel de vítima, eu crio uma memória de vítima. Eu crio uma memória de uma pessoa que reclama. Eu crio uma memória de uma pessoa incapaz. E se você está criando uma memória de uma pessoa incapaz, o que acontece? O seu cérebro vai estar ativando essa química no seu corpo, você vai estar ativando uma genética associada a uma pessoa incapaz, associada a uma pessoa, digamos assim, com poucas possibilidades. E você certamente vai estar abaixo do seu potencial de realização. Possivelmente você vai terminar atraindo também problemas de saúde, porque se você está abaixo do seu potencial de realização, você está ativando uma genética que não é saudável para você. E de repente você vai começar a adoecer. Quando mesmo que você adoeça, você perceba esse jogo da vida, você pode sair do circuito. E aí como é que você sai do circuito? Criando novas memórias. Ou seja, criando novas ações. Você dizer, não, eu estou fora, eu não quero mais sair, não quero mais entrar nesse papel de vítima, não quero sair nesse processo de estar remoendo problemas, de estar reclamando das coisas. E aí o que você faz com isso? No momento que você toma essa decisão, você está acessando o potencial quântico. Você está acessando o campo de infinitas possibilidades. E você está trazendo mais luz ao seu caminho. Se você está trazendo mais luz ao seu caminho, você está se iluminando. Você está despertando, percebe? E é assim que nós vamos seguindo no caminho, no roteiro da iluminação. Cada dia colocando mais luz no nosso caminho. Errou, aprende com o erro. O que você faz? Não, não vai reclamar. Não vai se queixar, não vai se fazer de vítima. Vai aprimorar. Vai dizer, poxa, errei. O que é que o erro tem a me ensinar? Então, observe que com isso aí nós vamos estruturando novos padrões de crenças. Nós vamos podendo, a partir de estar acessando esse campo quântico, nós vamos estar criando novas ações, nós vamos estar estruturando novas memórias, nós vamos estar obtendo melhores resultados. A partir daí nós fortalecemos as nossas crenças e a partir daí a gente passa a acessar cada vez mais o campo de infinitas possibilidades. Percebe? Então, é simples assim. Perceba que o caminho da iluminação é acessível a qualquer pessoa. Se você está procurando melhorar, querida, é exatamente observar. Observe o que é que você está pensando. Observe o que é que você está acessando com o seu pensamento. Observe o que você está vendo. Observe o que você está ouvindo. Observe o que você está falando. Você tem que qualificar isso. Você não pode ficar aí repetindo as mesmas coisas todos os dias, fazendo as mesmas coisas e está esperando resultados diferentes. Você pode sim. A sua memória, ela é editável sim. Porque você é que está criando esse processo. Como é que você vai editar a sua nova memória? Você vai ler novos livros, você vai desligar a televisão quando estiver passando programas de notícias ruins, você vai deixar de estar falando, de estar fazendo fofoca, de estar falando sobre coisas negativas, de estar se vitimizando como um coitado ou uma coitada. de vítima das circunstâncias, entendeu? Então, nesse momento que você tomar essa decisão, você vai estar ativando a nova memória sim. Você vai estar acessando o seu campo de potencialidades. Você vai estar podendo manifestar a sua realidade num novo formato. E nesse momento você está criando nova memória. Nesse momento você vai começar a obter novos resultados. Você não vai poder obter novos resultados se você está fazendo todo dia as mesmas coisas. Você se coloca num papel de vítima das circunstâncias. Se você não percebe as oportunidades que estão nas doenças, nos desafios, nos obstáculos que a gente tem. Todo mundo tem obstáculo, entenda, é isso. É simples. Todo mundo tem obstáculo. O obstáculo é exatamente... você vai ser melhor para mudar o mundo, né? Os obstáculos são exatamente as aparentes pedras do caminho que estão nos potencializando que a gente possa voar. Voar em direção ao salto quântico. O salto quântico é essa mudança de percepção. Onde você vai... onde você vai... Oi, Laís, querida. Seja bem-vinda. Que prazer estar com você aqui. Você pode procurar o meu livro O Princípios Quânticos no cotidiano. Você pode baixar. Nós estamos aí... o pessoal que estiver aí da minha equipe participando pode botar o link. Nós estamos divulgando um livro nosso agora que as reflexões quânticas pra viver melhor. Você pode baixar gratuitamente essas frases. São frases poderosas de insights que eu venho tendo exatamente em cima dessas reflexões pra que você, no dia a dia, possa estar colocando essa... você possa estar colocando em prática isso aí. O estado de vitimização proporciona alguns ganhos miseráveis. Pois é, as pessoas começam a andar com bengalas, né? Vão se apegando a vítimas, a vitimização, a doenças, entendeu? Então a gente precisa... o meu livro você pode encontrar no meu site o portal saúdequantum.com.br Você pode também aí nos acompanhar pelo Instagram, no Wallace Lima Oficial, tá? Os obstáculos são exatamente as oportunidades. Então quando a gente passa a olhar dessa forma nós vamos perceber que nossas ações, elas podem ser sempre aprimoradas. E que você, sabendo que suas ações estão gerando memórias e que essas memórias podem se... podem levar você para o alto ou para baixo você vai qualificar as suas memórias. Qualificando como? Qualificando as suas ações. Você tem que ser uma pessoa melhor todo dia, acordar, que você pode fazer melhor tudo o que você faz e você pode fazer coisas novas que você nunca fez, entende? Então com isso a gente sai do circuito. A dificuldade é o ego, sim. O que é o ego? O ego é uma construção nossa. Nada mais é do que o processo das nossas experiências que nós... Como é que se diz? Nós calcificamos ali uma determinada imagem. Nós passamos a ter uma imagem estagnada de nós mesmos. Então o ego, na verdade, é exatamente a memória das experiências que nós vivenciamos até aqui e que nós muitas vezes ficamos repetindo essas experiências. Nós ficamos recorrendo a essas memórias egóicas, exatamente paralisados pelo medo e repetindo as mesmas experiências e reclamando da vida. Esperando que as coisas aconteçam de maneira diferente. Mas como é que vai acontecer de maneira diferente se você está fazendo tudo igual? Se você não está usando, se você não está acordando com uma nova perspectiva para a sua vida. Todas as crenças atraíram todo... Contagem social atual, não estou entendendo bem. Tâmara, bom, então feliz Natal, querida Tâmara e a toda a família aqui, muito obrigado. Então entra, exatamente, entra lá no nosso site, portal saúdequântico.com.br Tem os livros do último simpósio, o Pontos de Mutação na Saúde, com trabalhos revolucionários. Você tem toda a nossa coleção de livros dos últimos simpósios. Adquira pelo menos esse último livro que vai lhe dar insights fabulosos. E os nossos livros, princípios quânticos no cotidiano, vai lhe dar exatamente essas possibilidades. Você entender os princípios quânticos, como você pode utilizar isso na sua vida, tá? Então fica aí a dica para vocês, a iluminação. O caminho da iluminação é um caminho acessível a qualquer pessoa. O caminho do despertar é um caminho acessível a qualquer pessoa, tá? Filmes, você pode ver o filme Quem Somos Nós, né? Os Segredos, é um filme interessante. The Living Metrics, né? Que é a matriz da vida, é um filme muito interessante também, tá? E aí vocês fiquem atentos que depois eu vou estar passando algumas dicas para vocês de mais livros, de mais filmes. Eu tenho uma lista que normalmente eu passo de 10 livros que eu indico. Eu vou depois postar isso aí para que vocês possam acompanhar. Mas fica a dica aí, gente. Você pode a cada dia colocar mais luz na sua vida. Você pode a cada dia colocar mais brilho na sua vida. Você pode a cada dia despertar mais. Ou seja, o caminho da iluminação não é um caminho para poucas pessoas, não é para todo mundo. Você precisa decidir se iluminar agora e amanhã já começar com mais luz na sua vida, entendeu? Então é assim, é simples assim. Até você decide e começa a agir, começa a fazer. Agora não espere você querer se iluminar reclamando da vida, se queixando, se colocando como vítima. No momento que você disser, agora sim, mudou, saiu aqui a vitimização, saiu aqui a reclamação. Eu agora vou acessar o campo quântico. Agora eu vou fazer a diferença no mundo a partir da minha capacidade de acessar as infinitas possibilidades. E aí, você fazendo assim, certamente o caminho vai se abrir, tá certo? O poder além da vida é muito bacana também. Vocês podem baixar o meu livro. Está aí gratuitamente. Vocês podem baixar. Reflexões quânticas para viver melhor. Você nos acompanhando também todos os dias no Instagram. Eu estou publicando duas, três frases, às vezes de insights, exatamente. Trazendo esse roteiro, um roteiro simples para que você possa pensar fora da caixa, para que você possa dar o seu salto quântico. É exatamente essa mudança de percepção que nos leva a sair do campo da vitimização, da reclamação, para a gente acessar o campo quântico e dizer eu sou o artesão, eu sou o arquiteto do meu próprio destino, eu sou o arquiteto, eu sou o artesã do meu próprio destino. Você chega desse blá 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 de que eu não posso, que não é possível para mim, porque isso é conversa. No momento que você disser eu posso, eu consigo, isso faz parte de mim, eu estou aqui para ser feliz, eu mereço ser feliz, as coisas vão realmente começar a mudar. No Instagram é o Wallace Lima, Wallace Underline Lima, com dois I's e dois I's, Underline Oficial. Então, se você colocar Wallace Lima com dois I's e dois I's, você vai... A Caterine Ponder, não conheço, não li nada da Caterine Ponder, por isso que eu não posso falar sobre o trabalho dela, tá? Mas aí eu recomendo para vocês o Bruce Lipton, o Greg Braden, o Dr. Joe Dispenza, o Amit Goswami, os meus livros, né? Dá uma olhada lá no nosso site, que tem muita coisa, tem vídeos fabulosos também dos simpósios, você tem lá no portal saúdequanto.com.br, você tem livros fabulosos, vídeos fabulosos também, que vai lhe ajudar. Se você está buscando a iluminação, então esse é o caminho, tá bom? Em janeiro a gente vai estar abrindo uma nova turma também do nosso curso, de um salto quântico na mente. Se você estiver querendo mergulhar nesse caminho de autotransformação, nesse caminho de acessar o que você tem de melhor, tá? Então, essa é uma oportunidade. É isso aí, a iluminação é um estado de vida, é um estado de ser. O estado de ser é a forma preponderante que a gente pensa e sente. Então, se você entende que suas ações, elas estão gerando memória e que essas memórias podem ser a favor ou contra você, então você vai aprimorando, né? Você vai aprimorando o seu estado de ser que está sendo exatamente estruturado a partir da forma preponderante que você pensa e sente, tá bom? Então fica aí a dica, gente. Foi um imenso prazer. Estamos aqui em Big Bear, aqui na Califórnia, a 10 graus abaixo de zero. Eu nunca senti tanto frio, né? Juntamente, tô aqui com Tamara. Deixa eu mostrar a Tamara aqui. Ela que tá me assessorando. Olha aqui, ó. Ela tava, puxa, até há pouco tempo. A gente fez uma caminhada que ela tava hoje de tanto frio. Mas, enfim, a gente conseguiu esse restaurante aqui, aquecidinho, pra compartilhar com você esses insights. Espero que tenha sido útil pra vocês. Espero que vocês se determinem a se iluminar, a despertar, porque esse é o caminho natural. Nós estamos aqui pra isso. Chega de achar que isso é uma coisa distante, que tá longe da gente. Você decidiu agora, a coisa vai começar a acontecer, tá bom? Então tá aí. Fica a dica. Fiquem atentos que a qualquer momento a gente pode estar trazendo novidades aqui. Amanhã eu tô indo pra Nova York. Vou estar me encontrando com minha esposa lá. Então, certamente, vai acontecer coisas novas. A gente vai estar falando a partir de amanhã lá de Nova York, tá? Um grande abraço pra vocês. E feliz ano novo pra quem eu não vê. Até lá. Tchau, tchau. Namastê.